Vamos a mais dicas de spoilers do capítulo 1093 de One Piece, após a vinheta Olá pessoal, eu sou o Sondi, bem-vindos ao canal Spoilerzista E antes de entrarmos no conteúdo desse vídeo aqui, olha, já caprichando o seu like Se inscreva no canal e ative o sininho, assim você não perde sempre que tem vídeos novos por aqui, beleza? E ajude o canal a chegar aos 20 mil inscritos, se você não for inscrito, então se inscreva porque nós estamos muito perto de bater essa meta E também se torne um patrocinador do canal, ou sendo um membro, ou ajudando com um pix, com a quantia que você quiser Para o canal se fortalecer em qualidade, beleza? E sem mais enrolação por aqui, vamos ao vídeo Então bora pra dica? Bom, essa dica meio que colabora com as outras dicas de spoilers Mas dá uma ênfase maior, o que eu quero dizer? A dica desse vazador é, o Luffy Gear 5 e a frase, os fãs do Luffy vão adorar esse capítulo Ao que tudo indica, o Luffy vai de fato mostrar porque ele é um Yonko nesse capítulo agora Mas isso não quer dizer que ele de fato vá derrotar o Kizaru, até porque, na minha opinião, a luta não será conclusiva nem agora e nem nesse arco Mas o fato é que o Luffy vai realizar algo incrível nesse capítulo Agora vamos esperar o que o vazador tem a dizer sobre os fãs do Almirante Se eles vão estar felizes ou tristes nesse capítulo Agora vamos a mais uma dica, porém esse é um novo vazador que tem aparecido aí, tá? Vocês sabem que eu sempre testo alguns vazadores, vamos ver se esse é de confiança Segundo ele, o Luffy vai lutar com o Kizaru de uma forma cómica O que é de se esperar até nessa forma do G5 do Luffy? O que será que o Oda vai inventar nessa luta aqui, hein? Mas a parte mais interessante pra mim é que o Vegapunk vai explicar como o robô acordou Ou seja, senta que lá vem história Bom, eu gosto disso e espero que essas dicas sejam de fato verdadeiras E o Vegapunk saiba porque o robô está se mexendo O que não sabemos ainda é o que aconteceu com a luta do Zoro contra o Robloot, né? Eles não apareceram no capítulo passado Será que serão ignorados nesse capítulo também? Ou será que o Zoro já fez espetinho do gato em Off? Outra coisa, onde está o Sandy e o Jinbe? Eu tinha me perguntado, o Jinbe sumiu, o que será que aconteceu com ele? Bom, hoje provavelmente teremos muitas, muitas dicas de spoilers E os primeiros spoilers iniciais no final do dia Eu estarei trazendo tudo aqui em primeira mão Mas lembrando que na semana passada os spoilers iniciais saíram só na terça de manhã Tomara que não aconteça isso, mas pode acontecer Já na terça-feira teremos o sumário completo, isso é quase certo O principal vazador sempre traz lá pro final do dia E na quarta-feira as scans traduzidas E aqui trarei o capítulo narrado e traduzido como eu sempre o faço Provavelmente lá pro meio-dia Bom, as dicas de spoiler, como eu disse, podem sair a qualquer momento Então fiquem ligados E deixa aí nos comentários o que você acha Luffy vai imitar, vai solar o Kizaru A luta vai ser equilibrada Não teremos um final de luta O que você acha? Deixa aí nos comentários Vamos conversar sobre o conteúdo desse capítulo Que olha, eu tô muito animado Se gostou do vídeo, deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho, assim você não perde Sempre que tem vídeos novos por aqui Beleza? Obrigado por assistir esse vídeo Até a próxima Valeu! Tchau